Covarde ao bem, contra o mal, simpatia secundial Filografia lá no quintal, só assim não é banal Covarde ao bem, contra o mal, simpatia secundial Filografia lá no quintal, só assim não é banal Contando amor no coração, velhos amigos lembravam como a mansão Nada que falam de mim, nada que lembra você E só assim, pra te esquecer Nada que fala de mim, nada que lembra você Só assim, pra te esquecer Com tanto amor no coração, velhos amigos lembravam uma canção Nada que fala de mim, nada que lembra você E só assim, pra te esquecer Nada que fala de mim, nada que lembra você Só assim, pra te esquecer É tanta emoção que eu sinto toda vez que me doutentas lhes rodei Ela já não me ama, ela já não me vê, porque eu te amo A moça que do meu ele mora, meu Deus, e agora eu te faço eu Claro que não foi nada, digo que não doeu Pra tentar o gol, quem sabe ajuda, peraí Volta, volta de te ver A moça que eu sinto toda vez que vim, tentando esconder Ela já não me ama, ela já não me vê, porque eu te amo A moça que do meu ele mora, meu Deus, e agora eu te faço eu Claro que não foi nada, digo que não doeu Pra tentar o gol, quem sabe ajuda, peraí A moça que eu sinto toda vez que vim, tentando esconder Se eu me interesse te escrever, dizendo assim, ó Volta, 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 volta de te ver É tanta A moça que eu sinto toda vez que vim, tentando esconder Se eu me interesse te escrever, dizendo assim, ó Volta, 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 volta de te ver É tanta Deixa não lá, minha nota Lindas cenas de amores Ambos um pouco confuso Ao viver a cor e cinema mudo Como se fosse um cinema Fiz um papel principal Ela super está Num tema amor carnal A trilha sonora e a voz ninguém ouvia Só que Deus Se botava entre nós e nos dirigia Apenas gestos e olhares sem palavras Tal qual nosso divino Chaplin representava A vida é um teatro de luz e cenários Que representamos e nem percebemos Peças e dramas o tempo inteiro Em todos os papéis que eu faço Me dou por inteiro Às vezes sou um palhaço Às vezes sou um palhaço Mesmo sem picadeiro Lindas cenas de amores Lindas cenas de amores Ambos um pouco confuso Ao viver a cor e cinema mudo Como se fosse um cinema Fiz um papel principal Fiz um papel principal Ela super está Num tema amor carnal A trilha sonora e a voz ninguém ouvia Só que Deus Se trouxava entre nós Que nos dirigia Apenas gestos e olhares Sem palavras Tal qual nosso divino Chaplin Representava A vida é um teatro de luz e cenários Que representamos e nem percebemos Peças e dramas o tempo inteiro Em todos os papéis que eu faço Me dou por inteiro Às vezes sou um palhaço Mesmo sem picadeiro Mesmo sem picadeiro O lalaiá é de você Vambora, vambora 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 Em todos os papéis que eu faço Me dou por inteiro Às vezes sou um palhaço Mesmo sem picadeiro A vida é doce Mas também é Pouco amor me escuta Vamos deixar dominado Já brinca muito demais Vamos ser papo curado Esqueça o preto no mar Isso é coisa do passado Somos felizes por viver assim Eu pra você Eu pra você E aí Cacá Solta a mão meu compadre Esqueça o amor Essa burocracia Pra nossa alegria Pra nossa alegria Vai chegar ao fim Esqueça o amor Essa burocracia Pra nossa alegria Vai chegar ao fim Eu falei Nada de papel assinado Se não der certo Cada um pro seu lado É de pé Nada de papel assinado Se não der certo Cada um pro seu lado 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 Não disse nada De papel Somos do céu E a mulher do diabo Se não der certo Cada um pro seu lado Se não der certo Se não der certo Cada um pro seu lado Esperador, só me ajuda Pra eu cantar um samba aqui Por favor Vamos aí mesmo Quando eu te vi chorando Eu não gostei Mas não sorri Eu respeitei E seus olhos transportando Quando eu passei Mas ninguém te amou Só eu te amei Mas ninguém te amou Só eu te amei Te amei Te amei Nem pensei Mas do Oriente cantei Ralei rabamente Te joelho Mas ninguém te amou Só eu te amei Mas ninguém te amou Só eu te amei Nem mais Seu ideal foi fatal e mortal Agora eu me ressuscitei Mas ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Amor Só eu te amei Mas ninguém te amou Mãos Se rendem Lá menor Lá menor Pra outras que tudo levam Quase em extinção Mãos honestas Eu vou te matar, cara Ordorosas Em nossas pobres mãos Que bate as cordas Pago pra ver Pago pra ver Queimar em brasas As mãos de bacharéis Que não condenam o mal Que inocentam réus Em troca do vilmetal Ó mão de bacharãs que não condenam mal e não Senta o mel em troca de alguns reais Mãos de infiel, revés que não condenam Condenam a diretriz, com frauduletas Sem réu e sem juiz, mãos não se acorrentam Justiça põe as mãos na consciência Ato que fez Pilato, lavando as suas mãos É o mesmo que justiça feita com as próprias mãos As mãos que fracassaram na torre de Babel Porque desafiaram as mãos do céu Me dê a mão, meu bracinho só de você O coração tem que poder entender O calçadão de madureira É meu lar, meu presbídeo Mesmo sendo sacrifício Faz alguma coisa pra me enxocorrer Serão que eu não quero ser Mas sete em jornal Enforme na TV Se terminar por aqui O que eu vou conseguir Mais tarde será uma pra você Não 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 Quero estudar, me formar, ter um lar pra viver E me apagar, eu só vou a impressão que em mim você vê Quero estudar, me formar, ter um lar pra viver E me apagar, eu só vou a impressão que em mim você vê E me apagar, eu só vou a impressão que em mim você vê Quando a idade chegar, não deixe transparecer o rancor Se a pele rogar, surgir essa honruga de amor E a natureza me dará certeza que o tempo passou Apesar dos pesares brotou, sementes que você plantou Outra vida virá, novas ilusões no coração Vão lhe proporcionar, pra não sofrer nem chorar Tudo que for, terás a eterna lembrança Desde os tempos de criança, que não voltarão jamais Tudo que for, terás a eterna lembrança Desde o tempo de criança, que não voltarão jamais A vida é assim, tudo tem fim Tem que se conformar, não lamentar Abre seu coração, terás a eterna lembrança Desde o tempo de criança, que não voltarão E hoje já buscou É pelo seu olhar O destino do espelho em ti O brilho do olhar O mundo é feliz Busca na santa paz Nas graças do Senhor Acabar de uma vez Quando a idade chegar Quando a idade chegar Vem sair, gente Apesar dos pesares brotou, sementes que você plantou Sorrir, as maras ilusões no coração E a natureza Me dará certeza que o tempo passou Apesar dos pesares brotou, sementes que você plantou Outra vida virá Novas ilusões do coração Vão lhe proporcionar Pra não sofrer e chorar E tudo que fosse Terás a eterna lembrança Desde os tempos de criança Que não voltarão jamais, jamais Tudo que fosse Terás a eterna lembrança Desde os tempos de criança Que não voltarão Deixa pra mim, deixa pra mim A vida é assim Tudo tem fim Tem que se conformar Não lamenta Abre teu coração Pelo jardim aflou Que ontem foi botão E hoje já mochou É belo seu olhar No espelho a refletir O brilho de um olhar O rumo a ser Buscando a santa paz Nas graças do Senhor Apagar de uma vez Vambora, vambora, vambora Apagar de uma vez A dor Apagar de uma vez A dor A dor Procura, vambora, vambora, vambora Procura afastar as batalhas A dor 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 Mas quando toca o samba eu lhe tiro pra dançar Você me diria, oh, oh, agora deu paz Sai sarrando com ele, alegre e feliz Quando toca o samba bate o palmo e pede mim Sai dançando com ele, alegre e feliz Quando toca o samba bate o palmo e pede mim Mas você só dança com ele, esquece e compromisso Que é bom acabar com isso, não sou nenhum pai, João Quem trouxe você com ele, eu faço papel de louca Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando toca o samba eu lhe tiro pra dançar Você me diz que tinha, oh, agora deu paz Sai dançando com ele, alegre e feliz Quando toca o samba bate o palmo e pede mim E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando toca o samba bate o palmo e pede mim Quando toca o samba bate o palmo e pede mim Lá, 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 Cada paixão só resulta, sempre a desilusão, sonhos que vão rolar pelo chão. Chega lá, por favor, vai procurar o Rodrigo, meu coração se cansou, e caro do dia do perigo. Cada paixão só resulta, sempre a desilusão, sonhos que vão rolar pelo chão. E nada, e nada, não poderá conter meu impeto de ter fechado o coração. E vai ter melhor ficar um tempo só, amor, agora não. E nada, e nada, não poderá conter meu impeto de ter fechado o coração. E sim, e vai ter melhor ficar um tempo só, amor, agora não. Chega pra lá no amor, vai procurar o abrigo, e o coração se cansou, e quer fugir do perigo. Cada paixão só resulta, sempre a desilusão, sonhos que vão rolar pelo chão. E nada, e nada, e nada, não poderá conter meu impeto de ter fechado o coração. E vai ter melhor ficar um tempo só, amor, agora não. E nada, e nada, e nada, e nada, não poderá conter meu impeto de ter fechado o coração. Que vai ter melhor ficar um tempo só, amor, agora não. Música Tudo mentira Aqui tanta promessa de lhe dar felicidade Canta aí Bota o mel na tua boca Vai Entendeu agora? Entendeu agora? Será? Aí na moral, na moral, na moral O pandeiro é a palma da mão Canta aí, vai, vai, vai Geral, geral, geral Oh, quanta, quanta ilusão a lhe vem ver Sua amiguice é descarada Desempéria a ver o seu papel Alô, BGD! Paga e volta é a palma da mão Vai, 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 vai Segue teu sonho Seu destino Paga e volta é a palma da mão Aí, aí, só batucada, só batucada Bala, só bala, só bala, só bala, só bala, só bala Vambora, igual antigamente, hein? Vambora, igual antigamente, vambora, vambora Vai, não perca o segundo Se alguém o nosso mundo Só batucada, canta aí, canta aí, canta aí, vambora, vai Aí, você traz a promessa Você traz a promessa Tudo isso Balança, 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 balança Só quem ama o BGD, canta aí Simão Aí, meu violão Vem, moleque, tira a onda, vai Irmão Mas pra que Tentar Condenar A ilusão A promessa Você traz a promessa Olhar De enganar Pra molhar Vou olhar o quê 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 O amor do BGD e da TV Vamos lá, vamos lá Revenor, 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 Revenor Revenor Meu desejo vai nesse avião Minha alma fica Deixa em suas mãos um coração E uma cantiga Cuida bem Do meu perdão E das meninas Deixa o céu no chão E Deus por vento Quando se tem passado no tempo Minha estrela que ninguém alcança Me abraça Criança O amor é só O amor é só Pra quem merece O furo grande Que é o meu grande A salvagem é mesmo que não apreende O furo vai ser Que a gente se perdeu Se querem perguntar Se querem perguntar Como isso aconteceu A gente dá pra nós Ele foi tão ruim Não tinha amor maior Não tinha amor maior De só pra São Luís Não teve amor maior Ninguém foi tão melhor Com você Como é que eu vou czar O Furo grande O bairro vai ser O furo grande Com você O amor é só O furo grande O furo grande Criança O furo grande Emкипúzca Vai nesse avião e alma fica Deixa em tua alma o coração E uma cantiga Pois também com o amor do meu perdão E vai me virar Desde o céu no chão e Deus nos perto Quando o dia tem paz tá tudo certo Vinha estrela que ninguém alcança Vem abraçar, criança Vem abraçar, o amor é só Pra quem merece E por isso o caio quebra é preste A saudade é mesmo que uma preste De amor 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 Oh 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 Senta aqui, vem juntinho de mim Vamo conversar Se não quer me perder O meu pode dizer Tem que me aceitar Chega mais, chega mais Senta aqui, vem juntinho de mim Vamo conversar Se não quer me perder O meu pode dizer Tem que aceitar Eu gosto de bar De beber e cá De samba, cantar Se o barco rolar, eu sou marificar Até glariar, não esquece comigo Não me zoar Pedi pra chegar, mas já tô lá Eu não vou gostar, eu vou me vingar Te mando vazar Quando o sol pideca, eu volto pra brigo Eu gosto de bar De beber e cá De samba, cantar Se o barco rolar, eu sou marificar Até glariar, não esquece comigo Se o meu jogo fizer Só pegar no meu pé Pra fazer com a mulher Não te deixe, mulher Pro meu bom São José Comendo com fé Viver sempre contigo Chega mais Senta aqui Vem juntinho de mim Vamo conversar Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que me aceitar Eu gosto de bar De beber e cá De samba, cantar Se o barco rolar, eu sou marificar Até glariar, não esquece comigo Quando o sol pideca, eu volto pra brigo Quando o sol pideca, eu volto pra brigo, se liga E tristeza, tristeza, eu volto pra brigo, do jeito que eu não queria Invadiu meu coração Invadiu meu coração Que tamanha bobadia Olha só Comanda a mão Ajudei Saudade Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Que me vira Que me vira pelo aviso Que me vira pelo aviso Fuzera Fuzera pra cair em meu peito Mas quem disse que eu brinheiro Mas quem disse que eu brinheiro Lá, 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 lá Quem é Flamengo, levanta a mão e segura E treme Se você é de rodar Ou se é de bater tambor Faça um favor Tem pandeira aí? Toma um banho de amor Faz um favor Se você é de rodar Ou se é de bater tambor Faça um favor Toma um banho de amor Faça um favor Toma um banho de amor Um banho de cachoeira Um banho de cachoeira Vai levantar Acaba a toca em faceira Banho de amor É bom pra descarregar Faça um favor Toma um banho de amor A culpa é bom Toma um banho de amor Vovó Maria me ensinou Eu aprendi pra preparar Um banho de rodas pra cá Pra carear Vovó Maria me ensinou Se é muito bom, muito legal Tomar um banho de ervas Preparar um banho de sal Eles tomam banho de lua Eles tomam banho de sol Eles tomam banho de chuva Lá no quintal Mas pra se ter a cerveja Que o banho só pra dar xé Pois é banho de choro Banho de aguda Banho de guidé É, pois é O mais importante é a fé É, pois é O mais importante é a fé É, pois é O mais importante é a fé É, pois é O mais importante é a fé O tempo é curto Tem muita gente pra cantar Aqui quem gostou do Pingo Sargento Bate palma, dá uma moral Gente Eu gostaria que vocês prestassem Muita atenção nessa letra Uma música que eu fiz, Cedinho Pingo Sargento Wallace Porto E Michel Silva Chamo ele, tá bom O nome da música com ele É Moleque Aquele moleque Eu queria que ele morasse comigo Ele queria ser jogador de futebol Doutor A mãe dele não deixou ele morar comigo E a gente perdeu ele pro crime É Se liga só Moleque Eu cansei de avisar Você não escutou Moleque Tá fazendo eu passar essa humilhação Moleque Eu te dei pra por reto Você de opções Teve um leque Tanta ostentação em você na ilusão Não deu um break Na escola sonhou ser doutor Na bola um bom jogador Na vida um moleque maneiro Tudo pra ser partideiro Tudo pra ser partideiro Nem todo bom sonhador Escuta o bom professor Te perdi por dinheiro Pagou pra ver se atrasou Não teve luz na escuridão Pagou pra ver se atrasou Essa foi sua opção Pagou pra ver se atrasou Cuidado pra tu não achar uma bala perdida Moleque Moleque Eu cansei de avisar Você não escutou Moleque Tá fazendo eu passar essa humilhação Moleque Eu te dei pra por reto Você de opções Teve um leque Tanta ostentação em você na ilusão Não deu um break Na escola sonhou ser doutor Na bola um bom jogador Na vida um moleque maneiro Tudo pra ser partideiro Nem todo bom sonhador Escuta o bom professor Te perdi por dinheiro Pagou pra ver se atrasou Não teve luz na escuridão Pagou pra ver se atrasou Essa foi sua opção Pagou pra ver se atrasou Está no pego sem saída Pagou pra ver se atrasou Cuidado pra tu não achar uma bala perdida Moleque Quem gostou faz o ouro Alô, Italo! Chega pra cá, meu cumpade No meu tempo de criança Eu não comia chocolate Eu guardava um real pra jogar street fight Mas no meu tempo de criança Eu não comia chocolate No meu tempo de criança Eu não comia choco Mas eu guardava um real Pra jogar street fight Eu guardava um real pra jogar street fight Um c pra frente Um c pra frente Um c pra frente Um c pra frente Você pra trás Eu cê pra Atchá Tchuruguem Frente e bate em cima Frente e bate em cima Frente e bate em cima Segura Oi, Uguem Frente e bate em cima Frente e bate em cima Frente e bate em cima Oi, Uguem Quem tá gostando faz o ouro Quem tá gostando faz o ouro Quem vai ficar rico faz o ouro Pinti Alô, Italo! Bate palma pro Ítulo aí Que merece todo o respeito, compadre Ei, coroné Ó, de sargento pra coroné agora Bora, boyu Estamos... Ei, ei Estamos a bordo Boa salva de palma aí Para o PQD Para a Deizinha Que essa data se repita Por muitos, muitos anos Esse dia Muita palma aí, valeu Coroné tá na Bota água nesse coco, mulher Bota água nesse coco, mulher Bota água nesse coco, mulher Bota água nesse coco Esse coco de milho é um molho Mas veja, mano, eu bota pra quebrar Veja pra que eu lhe console Depois de me contariar Vê se toma juízo porque eu preciso Me consertar Porque eu sou do partido E fico sentindo Se me chatear Bota aí Bota água nesse coco, mulher Bota água nesse coco, mulher Pra ver qual é Bota água nesse coco, mulher Ô, mulher Bota água nesse coco Você pode sair que eu não ligo Mas acho que eu digo Não vai mais lugar Fica feio pra mulher que eu vivo Zeusar pela rua até o sol ganhar Não vai virar calor Que é boa pra aqueles que sabem remar Não me faz somar atitudes Que eu posso ser ruim Já quero voltar Bota aí Bota água nesse coco, mulher Ô, 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 ô Bota água nesse coco, mulher Vida no coé Bota água nesse coco, mulher Ô, mulher Bota água nesse coco Esse coco de milho é um molho As veja, mano, eu bota pra quebrar Veja pra que eu lhe console Depois que me conta e é Vê se toma juízo Porque eu preciso Me consertar Porque eu sou do partido Fico sentindo que eu já já Bota água nesse coco, mulher Bota água nesse coco, mulher Bota água nesse coco Me sobe Pintou uma lua lá É que as nuvens negras Pintou uma lua lá Você Você Pintou uma lua lá Pintou uma lua lá Vem cá em nuvens negras Pintou uma lua lá No céu No céu Quarto me aguante Quarto crescente Uma lua nova Cheia Pintou para iluminar O amor que nos rodeia Pintou para iluminar O amor que nos rodeia Pintou uma lua lá Pintou uma lua lá Entre as nuvens negras Pintou uma lua lá No céu No céu No céu Pintou uma lua lá Pintou uma lua lá Entre as nuvens negras Pintou uma lua lá No céu No céu Pintou uma lua lá Pintou uma lua lá Entrando verdeira Pintou uma lua lá Pintou uma lua lá Pintou uma lua lá No céu No céu Pintou uma lua lá Pintou uma lua lá Entre as nuvens negras Pintou uma lua lá No céu No céu No céu Olha aquela estrela no céu Olha aquela estrela no céu Olha aquela onda no mar Foi Deus que criou Foi Deus que criou A mesma paz que eu peço a Deus é o chalá É a paz que está escrita no velho amor É o chalá A liberdade eu só agradeço Desejado até pelos ateus Mas quando a paz renove a prova Dá pra ver o chão Seja de Deus Olha ela lá Olha aquela estrela no céu Olha aquela estrela no céu Olha aquela onda no mar Olha aquela onda no mar Foi Deus que criou Foi Deus que criou Pra gente se amar Pra gente se amar Olha aquela estrela no céu Olha aquela estrela no céu Olha aquela onda no mar Olha aquela onda no mar Foi Deus que criou Foi Deus que criou Pra gente se amar Chega de teleguiado Cruzando o céu azul No aboriente o mundo de norte A sul Cate os direitos humanos Sejam obrigados de são judeus Pois nunca foi violência A prova da própria licença de Deus Olha aquela estrela no céu Olha aquela estrela no céu Olha aquela onda no mar Olha aquela onda no mar Foi Deus que criou Foi Deus que criou Pra gente se amar Pra gente se amar Olha aquela estrela no céu Olha aquela onda no mar Foi Deus que criou Maribondo da mel Maribondo da mel Quero ver, quero ver Maribondo da mel 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 Eu vou fazer, eu vou fazer Você vai ver Você vai ver Maribondo da mel Eu vou fazer, eu vou fazer Você vai ver Você vai ver Maribondo da mel 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 Mariboto da Mel Mariboto da Mel Mariboto da Mel Eu vou fazer, eu vou fazer, você vai ver Você vai ver Mariboto da Mel 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 do Ribeirão, e eu pra comer pro peixe, deixado no Ribeirão. Menina, cadeia farinha, farinha pra fazer verão, virou pra comer pro peixe, pescado no Ribeirão. São Pedro abriu a porta e fez chover. Continua o pagode, com a droga d'água cair. Caga ele, rebre seu braço, pegou os braços, foram pés a mim, foi um dos braços que partiu. Balança aí do braço, foram tantas lágrimas, muitas lágrimas, daquela covardia. Se liguei na consciência dos animais irracionais. Se liguei na consciência dos animais irracionais. Se liguei na consciência dos animais irracionais 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 irracionais. Se liguei na consciência dos animais irracionais 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 irracionais. Se liguei na consciência dos animais irracionais 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 irracionais. Se liguei na consciência dos animais irracionais 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 irracion Só pandeiros, só pandeiros, só pandeiros Só os pandeiros Cão e gato estão se beijando Gato e gato brincando no porão Carlos Zé criou força no gogó Ei amigo Pois é, mas é, você entende Mas não há respeito ao semelhante Se eu quiser Se eu quiser me jogar no precipício Você deixa Se eu quiser me jogar no precipício O jovem bebeu água Mas ainda tem coco Pelo que chegou, cachaça, alegria Um pouco Olha lá que está a salvar Não deixa ninguém salvar Meu amor tá perguntando o que? Se o som é de moça 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 São pandeiros Coisa linda O nome dele é Sidinho Batucado Alcides Diretamente do cachoeiro Bota de moça Bota tendeiro meu Vai acabar Dedei, antes de me obedecer E não brinco com você Já mandei botar Dedei Bota Dedei, bota Dedei no meu carolô Aquei, bota Dedei no meu vatapá Quero ver, quero ver Eu quero ver caldeirão beber Com a pimenta pra arder Já mandei botar Dedei Faça o favor de me obedecer E não brinco com você Já mandei botar Dedei Eu já mandei botar Dedei A negócio não tem dinheiro Já mandei botar Dedei Por favor, vai lá no cheiro Vai ver se não não vou comer Eu não quero ver a pobrecinha Já mandei botar Dedei Dedei Faça o favor de me obedecer E não brinco com você Já tem muita gente Sinto saudade Sinto saudade Está por vida desse ar Já vai deixar eu de usar Dedei pra dar bom É na buqueta, meu bom bom É no sim, sim Quando tomo mais pra mim Dedei, dê, 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 dê O tempero é gostoso, vem ver É gostoso demais, pode crer Vem comigo sentir o prazer E provado, vem ver O tempero é gostoso, vem ver É gostoso demais, pode crer Vem comigo sentir o prazer E provado, vem ver O tempero é gostoso, vem ver É gostoso demais, pode crer Vem comigo sentir o prazer E provado, vem ver O tempero é gostoso, vem ver É gostoso demais, pode crer Vem comigo sentir o prazer E provado, vem ver Maneira, 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 maneira Eu jogo outro cadê E pega uma língua inocente Já sabe que o mal espera Qualquer criança só sente Já sabe Já sabe que isso gera Tem gente filmando a gente maneira Maneira, maneira Maneira, maneira, maneira Maneira, maneira, maneira Maneira, maneira Maneira, maneira Se liga! Maneiro, 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 maneiro. Eu não vou segurar pepe, se a coisa não me confede. Vê se eu mais te desafio, é o que eu já quero fazer. Eu não sei, não vou brigar, que é o dever. Por isso, vem devagar, sai pra lá. Maneiro, 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 maneiro. Manero, maneiro, maneiro, maneiro Aí, se Aí, se Pela rua, Zé Pela rua Pela rua, São José Pela rua Pela lua sé, pela lua, pela lua São José, pela lua Prateada, perfumada, prateada São José Perfumada, prateada, perfumada, prateada São José Perfumada O cheiro do ar é triste e deixou apaixonado Pelo esperado mesmo, é que é namorado, é namorado E namorado, e namorado, meus filhos são eternos E namorado, e namorado, e namorado, meus filhos são eternos E namorado Quem me guia, quem me guia, quem me guia, me alumina a razão de todos nós Quem me guia, quem me guia, me alumina a razão de todos nós Quem me guia, quem me guia, me alumina a razão de todos nós Quem me guia, quem me guia, me alumina a razão de todos nós Quem me chamarem, quem me chamarem, por calor eu vou lá Isso hoje eu vou Eu vou Se me chamarem, para ir lá no terreiro Onde só tem partideiro Ae, isso Se me chamarem, por calor eu também vou Eu vou Se me chamarem, para ir lá no terreiro Onde só tem partideiro Ae, isso Eu, meu samba, ô samba Quando eu compartilhar, me deixei me vestir O fogo é meu ser bom Seu razão O meu samba Eu não saber se eu tomei Cantarolando esqueço os problemas que a vida tem Cantarolando esqueço os problemas que a vida tem Eu vou Se me chamarem, por calor eu vou Eu vou me chamar para ir lá no terreiro Onde só tem partideiro Saí estou Menina, você bebeu demais Menina, você bebeu demais Menina, você bebeu demais Menina, você bebeu demais Quando você passa todo mundo rir Só quer beber E beber até cair E beber até cair Menina, você bebeu demais Menina, você bebeu demais Menina, você bebeu demais Menina, você bebeu demais A prolice então, verdejante Perfumada com a essência da flor A natureza Te amou O povo compara Na direita liberdade que sonhou Laraiá 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 Pois se torna como assim Mas emprego a ciência Quando se torna a viagem Vou cantar na brisinha Laraiá 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 Tem um pai deitado na linha Coloca a chapa no escravo Tomeiro de pé no chão Chivando nova sol Fugindo do pai deitado na linha Autorna Laraiá 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 Leva a medalha moço, medalha pra quem tem fé, pra carregar no pescoço Medalha pra quem tem fé, pra carregar no pescoço Vem na feira de São Cristóvão, da Grupo Fábio Vem na feira de São Cristóvão, da Grupo Fábio Leva a medalha moço, medalha pra quem tem fé, pra carregar no pescoço Medalha de São José, de São José, de São José, de São Tomé Medalha de São Cristóvão e do Rabi 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 de Nazaré Leva a medalha moço, medalha pra quem tem fé, pra carregar no pescoço Medalha pra quem tem fé, pra carregar no pescoço E quem quiser ser feliz no matemônio, é só ter fé e pedir a Santo Antônio Ainda de amor novo arranjado, de amor novo arranjado De casamento marcado, Santo Antônio abençoou Doço cansado de quemimar contra a maré Foi pedir a proteção ao Rabi 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 de Nazaré Medalha de São Tomé, só pra quem? Medalha de São Tomé, só pra quem? Medalha de São Tomé Medalha pra quem tem fé, pra carregar o pescoço group Medalha pra quem tem fé, pra carregar no pescoço Medalha pra quem tem fé, pra carregar o pescoço Bate no Japão aí, gente!